Está aí, Jamil. Complicada essa fala, Fabíola, perdão. Complicada essa fala de um presidente que está planejando para as próximas semanas visitar a Arábia Saudita. É curioso porque, claro, não por conta da democracia, é complicada essa frase, mas por conta da incoerência ou da utilização da palavra democracia para objetivos políticos. Essa é, eu diria, a parte preocupante dessa história, pelo menos dessa tentativa de Biden, de colocar isso, de enquadrar essa questão da democracia. Se ela é tão importante, a reunião com Bolsonaro precisa ser uma reunião extremamente dura. O que nós vivemos no Brasil hoje é uma tentativa deliberada diária de destruição da democracia. Se é uma reunião de fato, de fato, uma reunião, eu diria, com algum conteúdo, ela terá de lidar com isso. E se, de fato, Biden está tão preocupado com a democracia, visitar um governo no Oriente Médio responsável pela morte, pelo assassinato de um jornalista, no caso, o Jamal Khashoggi, na Turquia, obviamente não seria algo adequado. Insisto, o que nós estamos vendo é uma tentativa muito clara do governo americano em se opor a um país que não é democracia e que quer influência na América Latina, a China. O que está em jogo nessa cúpula é o posicionamento americano na região. É, vamos ver como é que vai ser o discurso. Será que eles vão fazer uma entrevista coletiva? Vão dar uma entrevista coletiva na sequência? Os dois, um lado a lado? Você tem essa informação já, Jamil? Ainda não, mas se um ou outro for questionado pela imprensa, é importante a gente saber justamente de que forma os dois lados vão contar como vai ser essa reunião. Eu suspeito que não será exatamente o mesmo relato da mesma reunião. Eu suspeito que não será o mesmo relato da mesma reunião.